E a liberdade? O amor consome a liberdade, castra a auto-iniciativa, conduz a acomodação, destrói a individualidade, leva a fraqueza. Seja só. O homem mais forte é o que está mais só. O amor não dá pé. O amor não dá pé. Outro dia, um amigo meu me perguntou quantas mulheres eu tinha amado. Foram 234. Foram as minhas professoras do curso primário. Tenho visto todo tipo de experiência. Noivados, ligações perigosas, namoro, concubinato, amizade forte, homossexualismo e até esquemas mais complicados. Isso sem falar no casamento. Insucesso total. E mesmo que fosse possível o amor, como escolher a mulher? As mulheres são muitas. Todas diferentes. Forma, tamanho, cor, personalidade. Impossível escolher. Impossível escolher. Impossível escolher. Impossível escolher. Eu sei que eu sou feio. Mas isso não é documento. Se ainda fosse no tempo dos meus pais, ou avós, talvez ainda desse. Agora não. Agora, as mulheres resolveram ser independentes. O que complica as coisas de modo definitivo. Não dá pé. Não dá pé.